Bate o grave nessa party que eu quero pular Já lucrei tanto que as beats, não quer me soltar Acelera e faz os drips, deixa ela sentar Aproveita essa vida até o nitro acabar Bate o grave nessa party que eu quero pular Já lucrei tanto que as beats, não quer me soltar Acelera e faz os drips, deixa ela sentar Aproveita essa vida até o nitro acabar Bate o grave nessa party que eu quero pular Já lucrei tanto que as beats, não quer me soltar Acelera e faz os drips, deixa ela sentar Aproveita essa vida até o nitro acabar Eu gosto dessa vida louca, eu gosto dessa vida louca Se as beat me test, quem ir pra minha festa que a médica é beija na boca Eu gosto dessa vida louca, eu gosto dessa vida louca